Música Eu peço a minha irmã e a meu Senhor São João Eu peço a minha irmã e a meu Senhor São João Eu me dei a Santa Luz para eu seguir nessa missão Eu te dou, eu te dou, amor Eu te dou, eu te dou, amor Eu te dou, Deus vai receber, Jesus na salvação Deus vai receber, Jesus na salvação Música Amém. 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 Assim foi o tempo de Noé, vai ser a vinda de Cristo. Assim foi o tempo de Noé, vai ser a vinda de Cristo. Meu irmão, prestem atenção, o que está vendo aí? Vamos todos se alegrar, vamos todos se alegrar. Vamos todos se alegrar, quem está, está bem pronto, a vida do Salvador. Meu irmão, venha a cuidar, na feira esclarecer. Meu irmão, venha a cuidar, na feira esclarecer. Fiz a vinda com alegria, que nós sabemos de vencer. Fiz a vinda com alegria, que nós sabemos de vencer. A gente dizem a vida, Jesus Cristo Redentor. A gente dizem a vida, Jesus Cristo Redentor. Ele é quem vem nos trazer paz, o nosso Pai criador. Ele é quem vem nos trazer paz, o nosso Pai criador. Ele é quem vem nos trazer paz, o nosso Pai criador. Ele é quem vem nos trazer paz, o nosso Pai criador. Ele é quem vem nos trazer paz, o nosso Pai criador. Ele é quem vem nos trazer paz, o nosso Pai criador. E o nosso Pai criador. Ele é quem vem nos trazer paz, o nosso Pai criador. Ele é quem vem nos trazer paz, o nosso Pai criador. A mãe para o origem, eu só tenho que fazer, quem não só bebecer, o jimó se vai descer, quem não só bebecer, o jimó se vai descer. Eu peço a meu Pai de Vim e a Virgem da Conceição Feliz em meu coração para eu seguir Vossa João Feliz em meu coração para eu seguir Vossa João A resposta eu vou lhe ter é sobre essa atenção A resposta eu vou lhe ter é sobre essa atenção Que Jesus de Nazaré vai tirar tua salvação Que Jesus de Nazaré vai tirar tua salvação Que Jesus de Nazaré vai tirar tua salvação Que Deus teus conhece Que Jesus de Nazaré vai tirar tua salvação A CIDADE NO BRASIL 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 E de inimigo, o beijo e o beijo, e já em suas mãos, só está com a luz, é bem depressa. E de inimigo, o beijo e o beijo. 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 E de inimigo, o beijo. E de inimigo, o beijo e 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 o beijo. E de inimigo, o beijo. E de inimigo, o beijo e o beijo. E de inimigo, o beijo e o beijo. E de inimigo, o beijo. Da minha bisemã, fico para acessimar, falou porque me entreguei, me entreguei a bisemã e ao santo sacramento. Ele é quem me ensina, fico para acessimar, falou porque me entreguei, me entreguei a bisemã e ao santo sacramento. Ele é quem me ensina, ele é quem me guia, ele é quem me leva, vem da santa luzina. Ele é quem me tira, ele é quem me guia, ele é quem me leva, vem da santa luzina. Minha mãe é minha vida, minha mãe é mesmo certo, minha mãe é a rainha do império do amor. Minha mãe é minha vida, minha mãe é mesmo certo, minha mãe é a rainha do império do amor. Meu refénio, só te lê, vai com a dor da perfeição, esse trem de amor que está no teu coração. Minha mãe é minha vida, minha mãe é a rainha do império do amor. Eu vou me alegrar com o meu Jesus Ele vai, Ele vai me mostrar Eu vou me alegrar com o meu Jesus Ele vai, Ele vai me mostrar Ele mostra quem tem conhecimento Não é para quem não quer estudar Ele mostra quem tem conhecimento Não é para quem não quer estudar Vim apanhar que eu me entrei Se caso eu tiver conhecimento Vim apanhar que eu me entrei Se caso eu tiver conhecimento Peço a voz que me aprezei O Seu voto, grande amor Peço a voz que me aprezei O Seu voto, grande amor Minha mãe, a estrada é longa É preciso eu compreender Minha mãe, a estrada é longa É preciso eu compreender De voz eu quero a santa De Jesus eu peço meu perdão De voz eu quero a santa De Jesus eu peço meu perdão Confia nesse poder Que está dentro do seu coração Confia nesse poder Que está dentro do seu coração Que está a vida e está Davi, lei da conceição Que está a vida e está Davi, lei da conceição Minha mãe, tudo eu agradeço Porque sei que estás me ensinando Minha mãe, tudo eu agradeço Porque sei que estás me ensinando Peço para não me florecer Minha mãe, eu quero é vencer Eu peço para não me florecer Minha mãe, eu quero é vencer Tu vai vencer, é com a verdade De Jesus de Nazaré Tu vai vencer, é com a verdade De Jesus de Nazaré Que sofreu por todos os lagos E venha aonde ele está Que sofreu por todos os lagos E venha aonde ele está E vencer, Deus de Irmão Deus de Irmão, vamos todos cantar Para louvar a chegada do Mestre Deus de Irmão, vamos todos cantar Deus de Irmão, vamos todos cantar Ele vem é para nos morrer, Deus e mal não vão escurecer. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto